Abertura Eu posso saber para que você tem ido visitá-lo, Florença? Damião Eu posso te contar tudo perfeitamente, Damião E posso te contar com riqueza de detalhes Então fala logo Fala o que sabe sobre o Henrique Tovar e minha esposa Eu tenho que reconhecer que eu menti Em que? Quando eu te disse que encontrei o Henrique no meu quarto, não era verdade Você sabe muito bem que ele não estava comigo Eu estava sozinha quando você chegou com a Bethany Não é? Olha, foi o Henrique que entrou no quarto Eu acho que ele não sabia que vocês dois estavam dormindo aqui E claro, é evidente que eu falei com ele E ele disse que anda muito triste porque há muito tempo Minha sobrinha não procura para nada Ela cortou a amizade Mas só que me pareceu ter ouvido que minha mãe dizia outra coisa Ou estou enganado, mãe? De repente eu interpretei mal as coisas É que a Bethany esteve aqui agora há pouco E me contou que a Florencia esteve visitando a casa dela Isso não é verdade Hoje de manhã eu fui lá para saber como estava a Sabrina em primeiro lugar E em segundo para entregar o convite E eu não dei ao Henrique, dei à Sabrina Você tem certeza, Florencia? Mas é claro que eu tenho certeza O problema é que a mãe do Henrique é uma fofoqueira Por favor, todo mundo sabe disso Almerinda, até parece que você não a conhece Estou estranhando você Escuta aqui Eu não sei se é verdade ou não o que você está dizendo Mas uma coisa eu garanto Se estiver escondendo alguma coisa Eu vou descobrir Eu te garanto Muito obrigada Almerinda Conseguiu fazer intriga entre nós dois Até o dia de hoje A única mulher decente que conheço Sou eu mesma Se estou te julgando mal Você me desculpe Obrigada Obrigado.